O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, vai receber cidadãos de todo o país no dia 27 deste mês, na oitava edição do projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. Desde o lançamento da iniciativa, em setembro do ano passado, mais de 60 pessoas foram atendidas. A ideia é aproximar o cidadão do tribunal e, segundo o ministro, estabelecer um diálogo franco para ouvir as demandas diretamente de quem clama por justiça. As audiências públicas cumprem todos os protocolos de segurança sanitária contra a covid-19, incluindo o uso de máscaras. Vale lembrar que magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, bem como lideranças partidárias e autoridades em geral, não estão incluídos na iniciativa. Pois receber essas pessoas faz parte da agenda da instituição e da rotina do presidente do tribunal. As inscrições são feitas na ouvidoria do STJ pelo e-mail falecompresidente.just.br. A solicitação deve ocorrer com até 72 horas de antecedência da data prevista para a audiência. A confirmação é realizada em até 48 horas pelo e-mail que o cidadão indicar. Aproveita! 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 Obrigado.